É possível dizer que nós, diretor-fica, pode ser que o senhor, que está o senhor, que está o senhor, que está em uma situação de dois minutos e de sete horas, e a máscara que o senhor tem o que vai ter o que vai fazer, porque o senhor, que não quer dizer que está o ministro. Portanto, de nosso parte, a gente tem eleito que a 빠�ela, a pessoa que está a fazer o mesmo que a bebê, a pessoa que é uma cara nova, que é o primeiro ano Estou muito grátis por terem vindo, creio que um ano haja mais, a todos muito obrigado por tudo, agora vamos entregar os pincelzinhos a cada um, isto é uma pequena lembrança, para levarem-nos aos lados como é habitual, para lembrando-nos que o que é que levem daqui é, vamos lá e que estamos de facto bem recebidos pelas coisas que estão, isto não acontece assim ao caso. Porta, é preciso o placo que está bem recebido por nós ou não, é isso de nós, é a nossa satisfação é. Muito obrigado a todos. O dia 28 vou-vos ter aqui um almoço que foi uma sucessão. O dia 28 vou-vos ter aqui um almoço, por acaso já está a subir, que é uma dos jovens, que é uma dos vagas do verão e ao separar a nossa fundativa, que não gostaram. Neste dia, não foi por isso, mas temos o CD disponível, toda a formagem do passeio de hoje, temos o CD que é obstinado gratuitamente para toda a gente que participou do passeio. Portanto, se quiserem sair ao almoço do nosso CD, portanto, queremos saber-nos qual é o CD. Nós ficamos grátis a todos, muito obrigado por tudo, agora vamos entregar-nos a todos. Então, Francisco Miranda com Vira. Francisco Miranda com Vira. Francisco Miranda com Vira. Já foi? Já foi? Aplausos. 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 Pedro Salles Estrela António Pereira do Benfica Fernando Vieira Fernando Vieira Fernando Vieira Marcelo Engenheiro com a boneca António Inácio com o vistoso Dominique Fernando Vieira Dmitry Sombra Fernando Vieira David Caisano Cormucis Vigil Aplausos Alexandre Delgado Vigieca Aplausos Eduardo Costa Tralta Aplausos 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 Miguel Costa e Vitória Aplausos 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 Pau Canoa com Mercúrio! Pau Canoa com Mercúrio! A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! Mercúrio! Não o meu fúmulo Mercúrio! Mercúrio é ele! Não! Mário Baltasari é sua filha! Não! Mário Baltasari! O Ricardo e o Bilhato! A Mãe Teixeira! A Mãe Teixeira! A Mãe Teixeira! Rony Lane e Zeus. Vizido Costa e o Tornado. O Tornado. O Tornado. José Manuel de Estrela. Apeal. 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 A CIDADE NO BRASIL Carlos Costa e Comé Felipe Costa e Boneca José Estrela A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.